O que é a semana do Clássico? Não só o torcedor como nós todos, estamos muito chateados, magoados, principalmente pelo primeiro tempo que obtivemos, saímos na frente, acho que não foi um jogo qualquer, acho que é para esquecer, uma semana decisiva para nós, principalmente porque precisamos dos pontos para sair da situação incômoda que nós estamos, espero que nós possamos nos comportar de uma maneira diferente, concentrar bastante, ficar focado para tentar fazer um bom jogo. Em relação a esse Clássico, a melhor arma do Pelotas é a bola aérea e o Brasil tem tomado muitos gols de bola aérea, o que dá para fazer para corrigir nesse duelo que promete ser talvez a parte que mais chama a atenção do Clássico? Cara, essa situação é treino, a gente vem treinando bastante, as vezes que toma gol, quando toma não é apenas um, é todos, o grupo está bem fechado, bem unido, acho que está na hora da gente dar a volta por cima, está na hora de fazer bom jogo, tentar errar menos, consertar os detalhes, fazer de tudo para tentar fazer um grande jogo. A gente percebe que vocês realmente ficaram chateados, abatidos com o último resultado, Camilo, como é que está sendo também esse processo de remobilizar, porque é um Clássico, o Clássico já é uma mobilização diferente, um jogo diferente, como a gente colocou há pouco, mas como é que está sendo vocês que são os mais experientes, que já viveram esse clima de Clássico, passando para o pessoal, remobilizar o pessoal para esse jogo importante, onde o Brasil precisa do resultado, como tu falou? Cara, nós que somos jogadores de futebol, a gente tem que lidar com isso, não queremos, não aceitamos, não conseguimos dar risada, não conseguimos ficar felizes, mas infelizmente o jogo passado se foi, não tem como você ficar feliz, claro, com o resultado principalmente dentro de casa, que isso é muito ruim para nós, mas tem que passar para frente, já tem que pensar no próximo jogo, tem que tirar motivação de onde não tem, para tentar encarar da melhor maneira possível. Essas oscilações que o Brasil tem tido em algumas partidas, fez um bom primeiro tempo contra o Havaí, não fez um segundo tempo tão bom, acabou levando gol, teve a questão do gol anulado, e agora essa partida é da terça-feira. Há um fator para explicar o que é que está acontecendo, é psicológico, é realmente o adversário que surpreende vocês, não estão esperando aquilo que o adversário vai fazer, Qual a explicação que tem para essas nuances dentro de uma mesma partida? Cara, sempre explicar uma derrota sempre é muito difícil, eu particularmente acho que é do futebol, acontece, não vejo que está tudo errado, claro que de fora é muito mais fácil falar, falar que está errado, falar que não está comprometido, Mas nós sabemos do que está sendo passado dentro do trabalho, acho que só nós podemos reverter essa situação, então tentar evitar os detalhes, tentar minimizar os gols, tentar diminuir, acho que a gente sempre foi um equipe muito bem defensiva, ano passado mostramos isso até na reta final, tomamos poucos gols, e tentar melhorar o que vem acontecendo de errado, para tentar colher lá na frente coisas boas. Qual a importância do Camilo no vestiário, eu vi ontem conversando bastante com o Cirilo, como é que esse diálogo com o Papa, já com vocês, jogadores mais experientes, que também jogaram com ele, mas que conhecem essa transição dele para treinador, qual é essa função de vocês agora nesse momento? Cara, não só minha, como do jogador mais experiente, foi o que eu falei antes, de tentar esquecer o jogo passado, porque para nós temos que esquecer, não adianta, tem que pensar na frente, um jogo decisivo, um jogo importante, não para se falar de clássico, mas sim pelo resultado que nós precisamos, precisamos de pontuar, precisamos fazer bons jogos para terminar o gauchão, sair dessa situação que nos incomoda, tentar motivar, conversar com os mais experientes, fazer o que a gente sempre vem tendo, o que não está acontecendo é só o resultado, mas eu acho que a gente vai tentar fazer de tudo para terminar bem esse campeonato. Sempre se fala que o clássico, pela rivalidade, por toda a mobilização que acontece, é um jogo que arruma e desarruma a casa, o Brasil encara dessa maneira também, o clássico, o Camilo, além da necessidade do resultado, é um jogo que pode alavancar o Brasil para a última rodada, até mesmo o torcedor que hoje está desconfiado, está criticando, voltar para o lado do time? Cara, na situação que nós encontramos, não só por se tornar um clássico, eu acho que se fosse outro jogo também, a gente teria que buscar o resultado de qualquer maneira, principalmente por ter perdido dentro de casa, então a gente vai ter que buscar um resultado positivo, independente de qualquer coisa, com certeza tentando se motivar, nos abraçando, nos reunindo, igual a gente vem fazendo, porque só a gente consegue sair dessa situação. Bom, Camilo, essa semana o Brasil tem colocado jogadores experientes, para falar, ontem falou o Leandro, o capitão, o jogador que já está há bastante tempo no elenco do Brasil, é uma maneira também de passar para o torcedor essa confiança que vocês dentro do grupo têm no trabalho, no trabalho do Gustavo Papa, que o Brasil vai conseguir sair dessa situação que acabou tendo a oportunidade de já se livrar no jogo passado? Cara, eu acho que qualquer um que viesse falar aqui, não só eu, como o Leite, até outros amigos também, que são experientes, tem vários jogadores experientes dentro do grupo, acho que o diálogo é o mesmo, a conversa que nós temos ali dentro do vestiário é a mesma, todo mundo quer sair dessa situação, como eu falei, poderia ser qualquer outro jogo qualquer, todo mundo queria vencer, todo mundo está com esse pensamento positivo, e tem bastante jogador experiente dentro do grupo, então acho que agora é a hora de nós se abraçar e tentar sair dessa situação. Falou que tem que esquecer o jogo que passou, como é que se faz isso? O que eu falei, principalmente nós que somos experientes, é começar a pensar no próximo, né, começar a trabalhar em cima do próximo jogo, começar a estudar mais o adversário, começar a minimizar os erros que aconteceram lá atrás, acho que é pensar para frente. E com relação ao adversário, Camilo, vocês, neste momento, pensam no adversário, pensam em minimizar esses erros, em melhorar o que tem que ser melhorado, em manter o que está sendo bem feito, como é que também tem que ser esse momento de trabalho nessa semana de clássico? Com certeza, cara, na verdade, vou falar particularmente, foi, acho que tirando esse último jogo, a gente vinha fazendo boas partidas, como até o segundo tempo do Havaí, que foi um resultado, um placar totalmente adverso, que estava com jogador a menos, esse jogo passado, o segundo tempo, foi fora do normal, até nós, que somos mais experientes, é difícil passar por momentos assim, mas, infelizmente, passamos, é levantar a cabeça, principalmente nós, jogadores mais experientes, para poder fazer um bom jogo no domingo, e eu acho que esse jogo que passou, não pode, não pode, não deve nos atrapalhar, para estar bem focado, para a gente tentar fazer um bom jogo. Bom, Camilo, a gente sabe que o clássico, você vive o céu e o inferno ao mesmo tempo, né? Como manter a tranquilidade, de repente, acontecendo uma adversidade durante a partida, algum tropeço, algum erro durante a partida, como manter a tranquilidade dentro da partida, principalmente se tratando de um clássico? Cara, acho que a maioria de nós que estamos aqui hoje, no grupo do Brasil, passou por situações assim, eu mesmo já presenciei aqui dentro, jogando contra o Fortaleza, no Acesso, vários outros jogos decisivos, é normal, faz parte do futebol, acho que nós, principalmente jogadores mais experientes, estamos acostumados a lidar com isso, só basta nós agora tentar reverter essa situação. Você já viveu de tudo no Brasil, as boas fases, quando oscilou, mas você não viveu o Brapel ainda, o que você imagina que pode ser o jogo, o que o Camilo espera desse clássico Brapel? Um clássico como todos os outros, né? Acho que já vi histórias, vi vídeos, vi vários, o pessoal comentando bastante, né? Que é um clássico importante aqui no Estado, até mesmo nacional, né? Então, é normal, cara. Estou aqui focado, tentando fazer um bom trabalho aqui dentro, tentando sair dessa situação o mais rápido possível. Espero que eu possa, domingo, fazer um grande jogo. Tchau.